Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um Se Arrume Comigo E é pra lacrar de novo, gente Porque vocês sabem que eu amo lacrar Não que eu lacre sempre, mas Enfim, vocês entenderam Vamos fazer esse tipo de vídeo que você faz uma maquiagem Assim super linda, coloca um look Super lindo pra chamar bastante atenção E hoje eu estou com um look Muito perfeito, gente Que é lá da Nayane Modas É um vestido de veludo Com brilho, sabe? Ele não é glitter, não é brilho Ele tem, sabe? Uma luz, um movimento, não sei Vocês vão ver no vídeo, gente Ele é muito perfeito E a sandália é lá da Amiclube Wear Uma sandália linda, transparente Que eu já mostrei pra vocês E tá super em alta Inclusive, esse tecido do vestido também tá super em alta E vai usar muito esse ano Então eu acho que tanto a cor Quanto o tecido é muito lindo Então eu espero muito que vocês gostem E vamos logo, logo ver esse vídeo Mas antes de começar o vídeo Já clica no gostei pra me ajudar na divulgação E agora sim, vamos lá Com a pele pronta, meus amores A gente vai começar com os olhos Eu sempre passo a canetinha Como eu já falei pra vocês E pode ser um lápis preto de olho Que seja cremosinho Não seja muito duro, muito seco Senão dá ruim, né? Mas então eu uso essa canetinha Que é uma Cajal Da Ruby Rose Gente, eu paguei tipo R$2,50 nela Muito baratinho Depois eu pego um pincelzinho de detalhe Um pincelzinho bem fininho E eu dou uma esfumadinha, gente Eu tô usando esse pincel Que eu ganhei de um kit da Banggood Gente, é um kit maravilhoso Que eu ainda vou mostrar pra vocês todos, tá? Mas eles são excelentes E muito baratinhos Agora eu vou pegar um pouquinho de corretivo E vou arrumar o meu delineado Que eu esfumei, gente Como eu já mostrei pra vocês Esse é o delineado de todo dia E pra ficar perfeitinho Eu acho muito mais fácil fazer o esfumado É, porque quando você faz delineado Se você fizer mal feito com o delineador Nossa, tem que tirar tudo Dá um trabalho danado Agora eu tô repassando a canetinha mais Pra perto da Do cantinho interno, gente Pra ficar bem delineadinho E essa parte às vezes eu nem esfumo Só se eu precisar Mas não esfumo muito Agora eu vou usar uma sombra marronzinha clara E um pouquinho mais escura Pra fazer o meu côncavo Então eu tô usando o mais clarinho No côncavo E o mais escurinho Na pálpebra Bem no fundinho da pálpebra, tá? Agora eu vou passar um rímel Eu vou usar esse aqui Que é da Dylos Cílios gigante Ele é ótimo Muito bom mesmo E eu vou passando assim infinito Agora eu vou passar um pouquinho De iluminador Que eu amo Então eu passo primeiro O iluminador em creme Pra fixar o meu iluminador em pó Depois Então olha Esse iluminador em creme Ele já brilha muito, né? E aí eu passo o em pó Que vai fixar muito Esse meu iluminador em pó É maravilhoso Que é da Lika Janney Muito, muito bom, gente Tem marcado lá no Instagram Esse iluminador Ele é demais E eu exagero bastante O iluminador Exijo isso Agora eu vou pegar Um lápis marrom De olhos Gente, é lápis marrom De olhos E eu vou contornar Os meus lábios Com esse lápis marrom E também eu vou preencher Um pouquinho por dentro Eu não vou passar muito Eu vou deixar bem falho, tá? Mas o contorno Eu sempre faço bem direitinho E deixo meio falho Meio batido Porque eu vou vir com Um batom depois, gente O batom que eu vou usar É o Sweet Da Ricoste E ele é bem rosinha E ele é muito lindo Só que fica meio florescente Então eu uso o marronzinho Por baixo, gente E aí fica um tomzinho Marronzinho de nude Bem rosadinho Fica muito lindo Às vezes fica um pouco mais escuro Às vezes fica um pouquinho mais claro Depende do dia Mas normalmente fica Da cor que eu amo E que eu gosto muito E você sempre me pergunta O que batom que é É esse aí, gente Misturinha, entendeu? Na gambiarra E é isso Na make É isso, gente Tá pronto Arrasamos Ou nem Muito fácil, né? No cabelo Como sempre Vocês sabem Meu cabelo é cacheado Então eu fiz chapinha Gente Só fiz chapinha Não fiz mais nada E pronto É isso No cabelo Liso Talvez eu vire ele Pra algum lado Mas normalmente Eu sempre uso ele Desse jeitinho Separado do meio Que é o que eu mais gosto Música Música Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, comenta aqui embaixo dando a sua opinião. Também se inscreva no canal, mas se você já for inscrito, é só ativar as notificações, um sininho que tem ali do lado de se inscrever. E é isso, gente, eu conto com o seu joinha e aguardo vocês em todas as minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo, juntamente com o link das lojas. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!